A Igreja Pentecostal Resgatando Almas para Cristo realizou um culto de ação de graças para comemorar o Dia das Crianças. Bom, mais uma noite de graça. Eu converso agora com o pastor Adalberto Barbosa. Uma noite muito especial, né, pastor? É uma noite especial, né? Ainda mais estar com vocês aqui. Nós sabemos que nosso Deus é maravilhoso. É um prazer muito grande você estar conosco aqui na nossa igreja, né? Pentecostal Resgatando Almas para Cristo. O culto aconteceu ao ar livre. Crianças, jovens e idosos louvaram a Deus com hinos. Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava Esquecimento Aleluia! A Igreja sempre caminhando Sempre caminhando Sem olhar para trás, mas a luta viva Já não diz a mim não Tem que ler em Jesus Cristo Durante o culto, os pastores ministraram palavras poderosas. Segundo o pastor Alberto, a formação espiritual da criança é necessária. Com toda certeza. A própria palavra de Deus nos revela, né? Ensina teu filho como andar no caminho do Senhor para que mais tarde não venha desviar, né? Então ele já deve ensinar as suas crianças a andar como andar na presença do Senhor. Os cultos da Igreja Pentecostal Resgatando Almas para Cristo acontecem todos os dias às 19 horas. O endereço é muito fácil. Avenida Pobrasil, no número 56, no Cidade Nova Igreja Pentecostal Resgatando Almas para Cristo. Esta igreja é o tanque do milagre. Esta igreja é a igreja de resgatar. Quantas pessoas que estão aí paradas, desanimadas, não tem uma oportunidade. Mas você comparecendo na Igreja Pentecostal, resgatando o almo para Cristo você vai ter a oportunidade de louvar o seu louvor de contar o seu testemunho de fazer aquilo que Deus te deu.